Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem. O tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje, discutir um pouquinho, é... É, é isso mesmo. As tão faladas, as tão famosas e as tão desejadas notas agudas para o trompetista, não é? Na verdade, quem que não quer tocar agudo, não é? Quem não quer tirar as notas agudas, como vocês falam, não é? E na verdade, a gente não tem que tirar as notas agudas, a gente tem que tocar as notas agudas. Dentro desse quadro que eu criei, né, que se chama O Melhor Caminho, A Melhor Escolha, eu escolhi logo de cara, né, nessas primeiras edições, nesses primeiros vídeos desse quadro, falar sobre esse tema, porque eu sempre acabo recebendo e-mails, comentários e, às vezes, esses mensagens lá no... no Messenger, do Facebook, né, de pessoas desesperadas, né, eu percebo pelas mensagens, pessoas tão desesperadas, perguntando, Leopoldo, como eu faço para tirar agudos, para tirar agudos, né? Leopoldo, como eu não estou conseguindo tocar as notas agudas, eu tenho problemas para tocar as notas agudas, eu consigo tocar até determinada nota, depois eu não consigo tocar mais, o que eu devo fazer? Eu devo mudar de bucal? É sempre o bucal, né? Eu não sei, será que eu tenho algum problema? Será que eu tenho alguma deficiência? Porque eu não consigo tocar agudo. Tá. Então, eu vou contar uma pequena história para vocês, uma história bem breve, que um grande trombonista contou para mim, Gilberto Galhardi. Uma vez eu estava conversando com o professor Gilberto Galhardi, sobre exatamente isso, né, rotinas de estudo, o que estudar, como estudar e etc. E aí ele me disse o seguinte, Meu filho, quando você teve que pensar em mudar de bucal, ou de instrumento, ou de professor, ou de métodos, né, certifique-se de que você está fazendo todo o possível para realizar essas funções. Ou seja, você está estudando certo, né, você está aproveitando o seu tempo, você está seguindo as instruções do seu professor, né, você está fazendo tudo o que deve ser feito antes de dar o próximo passo, né. Então, só depois que a gente faz uma análise muito minuciosa no nosso dia a dia, nas coisas que a gente está fazendo, né, é que a gente toma uma decisão de mudar alguma coisa, tá. Em relação às tão famosas notas agudas, o que acontece? Muitas vezes, muitas vezes, 90% ou até mais dos casos, a pessoa não tem estrutura, não tem uma estrutura para tocar as notas agudas, tá. A pessoa começa a estudar, o estudante começa a estudar, e logo que ele começa a tirar a nota aguda, aparece lá um dó, um ré, um mi agudo, ele já quer tocar essas notas. Sendo que, ele tem que construir uma base, uma base sólida para ele ter essas notas na manga, ter essas notas prontas, tá. Vocês devem imaginar um prédio, né, quando vocês olham um prédio, um edifício lá de 30 andares, de 40 andares, gente, o edifício ele não começa no nível da rua, tá. Ele tem uma base profunda, uma base sólida, tá. Uma armação incrível para sustentar todo aquele peso, toda aquela altura, toda aquela estrutura que se faz, tá. Quando vocês olham, né, veem na internet um iceberg, por exemplo, a gente só vê a ponta dele, tá. Embaixo, né, do nível do mar, que se encontra realmente toda a estrutura, a monstruosidade dele. Então, é preciso pensar, é preciso analisar, né, é preciso um acompanhamento, sim, de ver como vocês estão estudando, tá. Muitas vezes a gente quer resolver os nossos problemas sozinhos e não conseguimos, porque a gente está preso naquilo, a gente quer porque quer, a gente quer porque quer tocar agudo, tá. E definitivamente eu comento com vocês aqui o que eu já tinha comentado no vídeo anterior. Nenhum método, tá, faz a gente tocar agudo. O que faz a gente tocar agudo é o como a gente estuda. Como e o que a gente estuda na hora certa. Tá bom? Então, é... O vídeo do começo, né, desse vídeo, é uma brincadeira que eu fiz, né. É... Foi pra tirar um sábado, né, foi pra descontrair um pouco. Mas é um assunto sério, tá. Nós temos que sempre pensar na base, sempre pensar na estrutura que sustenta tudo o que a gente toca, tá. Hoje em dia, eu posso dizer que aqui no Brasil, principalmente, tem muita gente que pode falar sobre isso, tá. Muita gente que toca mesmo essas notas de verdade e que sabe porque toca essas notas, tá. Antes, muitas pessoas tocavam essas notas, tocavam de forma natural e não sabiam como eles conseguiam fazer isso. Mas hoje existem pessoas que estudam, que praticam, que vão atrás, que investem tanto o dinheiro como o tempo pra buscar essa informação e estão tocando maravilhosamente bem isso, tá. E elas são unânimes em dizer que a gente precisa de uma estrutura. Nós precisamos de uma base pra isso, tá. Então eu quero que vocês pensem sobre isso, analisem se tudo o que vocês falam que fazem, né, se tudo o que vocês falam que tocam, realmente vocês tocam. Na maioria das vezes, eu já vi isso com alunos, né, perguntando, como é que faz? Eu quero tocar agudo, como é que faz, tal. E eu falo pra fazer uma escala, eu falo pra tocar alguma coisa, não consegue tocar bem, às vezes, uma oitava abaixo da nota que eles querem tocar, tá. Então isso é uma coisa que se deve pensar, tá. Trabalhem na base, trabalhem nos conceitos, nos princípios. Porque o agudo, né, se vocês estão estudando, estudando, praticando, e sempre procurando evoluir, vocês não vão pensar nele. Por que vocês não vão pensar nele? Hoje vocês fazem uma escala que vai até dó, ok? Maravilha. Daqui alguns dias, vocês vão tentar ir até um dó sustenido. Maravilha. Ah, não vai sair? Mas você vai tentar. Vai ter paciência, vai tentar mais um pouquinho, ok? Vai ver se tá tudo legal aqui. Vai conversar com o professor, vai conversar com o músico mais experiente. E aí vocês vão conseguindo construir, aos poucos, a extensão tão sonhada do trompetista, tá. É importante ter paciência, mas não adianta ter paciência se vocês não estudarem, se vocês não forem orientados por um profissional competente pra chegar a esses objetivos, tá. Bom, pessoal, então fica dado o meu recado de hoje aqui, tá. É preciso estudar, é preciso criar uma base sólida pra gente decolar, ok? Bom, quero lembrar que eu ainda tenho alguns horários pra aulas via Skype, tá, e que vai ter muita novidade por aí no meu canal, entre outras coisas. Então é isso, pessoal. Boa sorte e bons estudos pra todos vocês.